E galera, hoje eu vou mostrar pra vocês esse fone sensacional da Black Shark, é o Lucifer T2, me assustei aqui, Lucifer T2, o bicho é doidão viu? O que importa é que esse fone de ouvido, ele é o que tem a menor latência que eu já vi na minha vida, em relação a você jogar games com um fone totalmente sem fio. Eu paguei nele 183 reais mais ou menos, em média hoje ele custa 200, tá? Se tiver algum cupom, eu deixo na descrição, comprei ele lá no AliExpress galera, vou deixar o print também de rastreamento na tela com código, quanto tempo chegou, enfim, foi rápido pra dedéu. O que importa é, nós testamos esse fone, vou unboxá-lo, vou mostrar conectando inclusive no meu Poco X3 GT aqui, tá? Pra vocês verem o poder que ele tem. A maioria dos fones de ouvido que a gente utiliza, né, sei lá, um AirPods, um Amazon Echo Buds, um Galaxy Buds da Samsung, um Redmi AirDots da Xiaomi, eles em média tem um atraso de 200 milissegundos pra você ouvir sua música, assistir um vídeo no YouTube, dá pra perceber um delay na boca. Por exemplo, se você estiver assistindo esse vídeo nosso aqui, através de um smartphone com fone de ouvido, dá pra perceber um delay na minha boca, né, um atraso. Esse fone galera, tem incríveis 45 milissegundos de atraso apenas, realmente é sensacional. E dizem também que quando você ativa o modo gaming, né, que ele vem normalzinho pra você utilizar no dia a dia, que já não tem atraso. Mas quando você ativa o modo gaming, né, que é exatamente esse dos 45 milissegundos, a bateria chega a durar entre 3 horas e meia a 4 horas você ir jogando freneticamente. E é um tempo muito bom, né galera, eu sei que tem gente que joga muito mais tempo que isso, mas a média pelo menos quando eu jogo bastante tempo, é entre 2 horas a 3 horas, né. Mas bora lá rodar a vinheta que eu vou unboxá-lo e explicar tudo dele pra vocês, se vale a pena comprar, como é que funciona. Realmente tem delay, a gente vai colocar um microfonezinho do lado do fone de ouvido e atirar com um bonequinho pra ver. Vamos passar a hora jogando, vocês vão ver tudo nesse vídeo. Bora lá! E aí galera, prazer, eu sou o Jesse, bora lá, beijo de conversa, homem rapaz, abre logo isso aqui, ó. Vamos lá, abre aqui o bicho, vê o manualzinho e no manual que eu aprendi, galera, como é que ativa o modo gaming dele, né. Tem no manualzinho aqui, ó, a gente às vezes fala, ah, não precisa de manual, mas precisa sim, bicho. Ó, tem aqui o touch controls, power on, você pressiona aqui durante 3 segundos, power off, pressiona durante 5 segundos, tal, tal, tal. Só que o que importa mesmo são essas funções aqui e pelo menos é o que eu imagino, né. Quando você dá 3 toques no fone de ouvido do lado direito, né, ó, trip tap the ride sound control, você dá 3 toques, ele ativa o modo gaming, né. E pra você que escuta as suas músicas normais, né, você não vai só jogar, você vai escutar uma musiquinha também, né. É, um toque, ele dá o pause ou play na música, se você dá 2 toques, ele passa de música, enfim, é bem funcional. São as funções mais importantes, pelo menos é o que eu imagino, né. Mas esse é o fonezinho de ouvido, né, vem até um bichinho aqui, ó, obrigado por confiar na Black Shark aí. O fonezinho vem esse cabo USB-C, tá, galera, vai estar tudo na descrição pra quem quiser comprar. E não se esquece de participar do nosso grupo de ofertas internacionais, tá, o Gesso indica ofertas China, tá, galera. Vale muito a pena pra vocês ficarem por dentro desses produtinhos. Essa é a caixa dele, ó, quando eu abro aqui, ó, e dou um tapinha, ele já mostra aqui mais ou menos, é o percentual da bateria, ó. Mostra aqui, ó, o percentual da bateria tá esse aqui. É legal que tem um indicador. Pra conectar a coisa mais fácil do mundo, tirei o fone de ouvido aqui, ó, venho no smartphone. Por que que eu peguei o X3 GT? Porque tem um detalhe, galera, que poucas pessoas falam. O Bluetooth desse fone de ouvido é o 5.2. E pra quem não sabe, o Bluetooth 5.2 já vem com essa tecnologia, né, de diminuir o atraso que ele tem na conexão. É um tipo de conexão diferente da 5.1. Então o ideal é que você conecte o seu smartphone com a mesma tecnologia 5.2 de Bluetooth no dispositivo que tem a tecnologia 5.2. Então eu vou vir aqui em adicionar o dispositivo, né. E aqui está o dispositivo disponível, está ali o bicho, o Black Shark Lucifer T2. E vai conectar-se, ó. Pronto, emparelhar, as luzes aqui vão até mudar, tá vendo, ó. E mudou, apagou completamente. E aí, galera, o mais massa de tudo aqui, você colocou, deu um tapinha no ouvido, ele não tem cancelamento de ruído, tá. Pelo menos assim, por ele ser intra-auricular, você acaba tendo uma vantagenzinha, né, não pegando muito do ambiente externo. Mas eu, ó, eu acredito que ele deveria ter um cancelamento de ruído, viu, galera. Deveria ter. E deveria vir também mais borrachinhas, né. Esse tantinho de borracha para você colocar é pouco demais, bicho. Só essas borrachinhas aqui, rapaz, devia ter vindo um monte aí. Pelo menos eu que tenho um orifício diferente, né, da orelha. Não ficou tão legal esse que veio, não, né. Devia vir mais borrachinhas, como, por exemplo, no Redmi AirDots 3 Pro. Cara, vem uma caixinha com um monte de borracha para você colocar do tamanho que for o seu orifício aí. Agora vamos aos testes, tá. Eu tô vindo aqui nesse vídeo, mas resumir para vocês o que aconteceu. A gente testou no início, né, não tava conseguindo, tava achando ruim para falar a verdade. E aí depois que a gente conseguiu entender como é que funciona o modo game, né, quando você tá com o fone de ouvido na orelha, você dá três toques no fone de ouvido. Aí ele ativa o modo game. Galera, chega o bicho e dá três bipes. Quando ele dá esses três bipes, é meio que ligar um botão turbo ali. Agora acompanhem aí vocês, a gente testando, para você ter noção como realmente, basicamente, não tem delay. E aí E se você der os três toques novamente, tá galera? Você consegue colocar no modo música, né? Que ele vai conseguir te entregar mais bateria e vai reproduzir suas músicas de forma normal. Inclusive, se você der os dois toques, ele vai passar de música. Se você der um toque, ele vai pausar. Então, isso é importante. Quando você ativa o modo gaming, ele fica totalmente centrado a não ter delay e focar somente no modo de jogo. E é exatamente por isso que ele acaba consumindo um pouco mais de bateria que outros fones de ouvido. Cara, porque querendo ou não, você está usando um fone que não tem delay. Realmente é espetacular. Ele tem um delay? Tem, porque a gente é ser humano. Nós somos os seres mais avançados de todos. Então, a gente consegue perceber que um fone com fio, ainda assim, tem uma vantagem competitiva maior. Só que é legal, velho. Por exemplo, você está jogando de forma casual ali, um Free Fire, um PUBG, um Call of Duty. Você vai usar um fone de ouvido sem fio porque é espetacular. Você não precisa se preocupar. E a questão do delay, cara, de 45 milissegundos, praticamente não tem o que reclamar, né? Dá para jogar assim, de forma sossegada. E a qualidade sonora, galera, é muito boa. Dá para você sentir o grave, dá para sentir o agudo, o obduso, a sinueta, como é que chama? Tudo esse negócio de som aí é muito bom. Eu senti, basicamente, a mesma coisa que eu senti quando eu usei o Redmi AirDots 3 Pro. Achei até um pouco mais alto. Só que, infelizmente, não tem um cancelamento de ruído. Eu imagino que merecia um cancelamento de ruído aqui, tá? Porque dele para um Redmi AirDots 3 Pro tem cancelamento de ruído, só não tem o modo gaming. É só uns R$80 de diferença, né? Mas tem o modo gaming, né? E aí já é uma vantagem boa também. Porque depende do público também que está comprando o produto. De qualquer forma, vale a pena sim comprar o Black Shark T2 Lucifer para quem quer jogar games especificamente. Até no modo música, galera, para quem quiser ouvir música num dispositivo desse e nas horas vagas jogar um jogozinho bem bacana, ele consegue fazer ali no modo música até 6 horas de reprodução. Com a casezinha vai dar muito mais, né? Até porque essa case tem carregamento rápido. Você colocou para carregar a bichinha? Então, basicamente, você vai ter aí dois dias de música, basicamente, né? Enfim, se vocês quiserem um vídeo até mais completo, a gente testando de forma mais doida o bicho, a gente vai estar mostrando para vocês. Só que a gente testou, de fato, muito. Até colocamos aí o nosso mano em urão que se garante no Free Fire para testar por algum... Acho que foi mais de uma hora testando o fone no game. Basicamente, não deu má conexão. Funcionou perfeitamente para também a gente falar, dar o braço a torcer e dizer Putz, valeu a pena comprar, né? A gente realmente testou para colocar no vídeo também essas informações úteis. E, enfim, um forte abraço a todos. Espero que tenham gostado do conteúdo. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Fui. É nóis. Valeu.